Em vez de prender, o policial recebe dinheiro pra não incomodar traficantes Era o que acontecia no litoral de São Paulo Não dá, não dá, não dá Fala, aê, tudo cê quer pra você ficar quieto PM safado e deixar o som rolar Aprendi que seu bolinho podre com as folhas da loja é fácil de sundornar E o rádio Motorola pitando informa que os cara entrou só pra pegar O dinheiro da seta é do povo do gueto e agora sustenta a família Lá dos botacusão que é má opressão e também mesculacha nos enquadram Mas o papo foi dado resumo, tá pago na loja de zago do avaco Que é pra nós pagar eles são só 10%, 90 é pra nosso lazer Se a família tá bem, minha coroa tá sem o restante, eu vou fritar no rolê Vou te dar de dinheiro e aí meu parceiro, nós tamo é pra lá de Bagdá Não é mais ser humano que conta essa porra, é papo de máquina e pá Então nós gasta mesmo, não passa veneno e a se segue sucessivamente É o brilho, olha o 30, nutrilha a placa de perigos, é povo e sai da frente Em vez de prender, o policial recebe dinheiro pra não incomodar traficantes Era o que acontecia no litoral de São Paulo Fala ae, quanto cê quer pra você ficar quieto PM safado e deixar o som rolar Aprendi que seu bolinho podre com as folhas da loja é fácil de sudornar Porra de Motorola pitando, informa que os cara entrou só pra pegar O dinheiro da seta é do povo do gueto e agora sustenta a família Lá dos botacusão que é mão opressão e também misculacha nos enquadros Mas o papo foi dado resumo, tá pago na loja de zago do avaco Que é pra nós pagar eles, são só 10%, 90 é pra nosso lazer Se a família tá bem, minha coroa tá bem, o restante eu vou fritar no rolê Contidade em dinheiro, e aí meu parceiro, nós tamo é pra lá de Bagdá Não é mais ser humano que conta essa porra, é papo de máquina e pá Então nós gasta mesmo, não passa veneno e a se segue sucessivamente É o brilho, olha o trem, tá no trilha, flaca de perigos, é povo e sai da frente Então nós gasta mesmo, não passa veneno e a se segue sucessivamente É o brilho, olha o trem, tá no trilha, flaca de perigos, é povo e sai da frente Em vez de prender, o policial recebe dinheiro pra não incomodar traficantes Era o que acontecia no litoral de São Paulo Não dá, não dá, não dá E aí ninguém fã quem sabe, jogador caro Só lançamento avaliado em milhões, então toma